Música Vamos gente tirar uma fotinho nele pra fora Vamos, vamos O que que é isso? O que que o Jardel já ta deitado ali já? BBF forever Amor BBF forever Best friend Amor eu não vou cantar aqui Deixa eu ver se vai Que doce É vinagre Eu senti o cheiro de vinagre E eu to filmando Música Música